Miserável é uma terra que precisa de heróis, será mesmo. Os heróis são os bombeiros, os brigadistas de vários estados, a defesa civil, os militares, quase todos eles funcionários públicos. Não existe democracia sólida no mundo sem um serviço público de qualidade. Quando a realidade colapsa, são os servidores públicos que são treinados e preparados, as pessoas mais qualificadas para atuar nos momentos de crise. É por essa razão que é extremamente perversa a transformação do trabalho voluntário em situações emergenciais como nós estamos vivendo, típicos, aliás, do Estado Democrático de Direito, em voluntarismo utilitarista típico do Estado fascista neoliberal. A direita está deitando e rolando com a narrativa de que nós não precisamos do Estado, pois estamos diante de uma prova de que o povo se organiza sozinho, de que faz a sua parte. Isso é balela. Nós sabemos que uma das características do nazifascismo é a ausência das instituições. Sem a organização logística e institucional, todo esse trabalho voluntário poderia descambar para um caos total. E com isso, eu chamo atenção para a importância de nós ressaltarmos as instituições, mesmo aquelas instituições da democracia burguesa, por trás do trabalho formiguinha que nós estamos movendo e fazendo com que a tragédia seja pelo menos um pouquinho menor. Enquanto o trabalho concretamente voluntário vai se dando no varejo e refluindo a cada dia, é bom que se diga, no atacado, a narrativa liberal do voluntarismo e da autossuficiência de um povo que prescinde do Estado vai avançando na grande mídia e nas redes sociais, vai extraindo quantidades cada vez mais espantosas de mais valia ideológica, para citar aqui o Ludovico Silva. E conquistando com isso corações e mentes cinco meses antes de uma eleição que vai ser fundamental para a extrema-direita retomar o seu domínio eleitoral. Se o Brecht fosse vivo hoje, ele repetiria o seu aforismo, só que faria um pouquinho diferente. Pobre, na verdade, é o país que não consegue reconhecer, na hora que importa, os seus verdadeiros heróis.